E aí pessoal, beleza? Eu sou o Profits e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a Killer Shack e como lupar nessa construção importantíssima como um sobrevivente. Eu faço vídeos de tutoriais como esse quase toda semana, então curte, se inscreve e ativa as notificações para mais vídeos como esse. A Shack é um dos loops mais fortes do jogo e está presente em quase todos os mapas. Ela possui um lado longo, um lado curto, uma janela e um God Palette. Nós já falamos sobre as God Palettes no vídeo Guia Definitivo do Uso de Palettes, Dead by Daylight. Mas basicamente uma God Palette é o Palette em qual o Killer não consegue fazer mais de game, ele é obrigado a quebrá-la. Então a regra é, guarde esse Palette o máximo possível, pois ele pode decidir uma partida inteira. No geral, apenas use essa Palette depois de utilizar a janela 3 vezes e se estiver machucado no último gancho. Sim, esse Palette é importante nesse nível. Agora vamos aprender como lupá-la. Identificação de onde está a janela. Se você chegar na Shack pela porta que possui o Palette, perceba que a janela estará sempre do mesmo lado que o Palette está. E caso esteja vindo do lado longo, a janela estará no lado oposto à entrada. A estrutura nunca muda e você pode utilizar essa dica para saber sempre onde fica a janela, independente do ângulo que você esteja vindo. Como lupá-la. Bom, agora que você já sabe qual é o lado curto e o lado longo, vamos aprender a lupá-la. Você vai sempre querer lupar no lado longo do loop no sentido anti-horário, utilizando a janela para dar Fast Volt. Você pode forçar o killer a ir na direção que você quer ao fingir que vai para o lado do curto do loop e voltar rapidamente para o loop longo. Caso o killer te force a mudar o sentido loop, você também pode fazer o loop longo reverso, correndo no sentido horário e abrindo o ângulo maior para dar aquela Fast Volt. Mas ele não é tão safe quanto o loop longo, que é o mais seguro. Nesse loop, você precisa ter uma boa distância do killer e ficar de olho nas frestas que a Shaq possui, para saber se ele está indo para a porta e te mindgamizar ou se ele está te seguindo, que no caso, você pula a janela. Caso você não tenha muita distância do killer, eu te recomendo você dar um fake na janela. Isso vai te comprar um tempo e vai te levar para o loop curto, que é o que eu vou te mostrar agora. O loop curto, você vai passar reto pelo pallet e fazer um L do pallet até a janela, para que você consiga dar a Fast Volt. Você precisa de atenção redobrada para o que o killer está fazendo enquanto você lupa pelo lado curto, que é o menos safe. Você tem que decidir entre pular a janela ou dar um fake de acordo com as informações que você já tem do killer e a distância entre você e ele. Se ele for full W, por exemplo, que é um killer que apenas segue e nunca dá mindgame, você deve pular a janela. Caso ele seja um killer que dá muito mais de gamer, faça um fake. Farei um vídeo sobre como descobrir que tipo de killer está te perseguindo no futuro. A versão reversa do loop curto, no sentido anti-horário, é pouco usada e é menos safe ainda do que ela no sentido horário. Então, ao conseguir utilizar o lado curto efetivamente, corra na direção do lado longo até que a janela feche e você possa procurar outro loop para deixar o pallet apenas para ocasiões extremas. Você deve ter percebido que existem locais onde eu fiquei parando com a visão dos dois lados, esperando o killer fazer o seu movimento para que eu possa counterá-lo. Os pontos chaves do loop longo são na porta, na quina exterior e cerca de um metro da janela. Os pontos chaves do loop curto são apenas dois, a própria janela do lado externo e o ponto que está a dois metros da janela pelo lado interno, o mesmo loop longo. Use esses dois pontos para saber por onde o killer está chegando e use essa informação para seguir o loop no lado oposto que o killer estiver vindo. Agora você pode se perguntar, como eu sei de onde o killer está vindo? Você já percebeu que o killer tem uma luz vermelha? Ela entrega o lado para que o killer está olhando. Fique de olho na luz vermelha e 95% das vezes você saberá por onde ele está vindo. Agora para lidar com os mindgames eu tenho outra solução para você. As frestas Você já percebeu que a checa está meio descuidada? Pois é, ela já está cheia de aberturas e frestas na parede. E você pode usar isso a seu favor. Digamos que você tenha um killer que é fã do Michael Jackson e ele gosta de dar muito moonwalk. Você vai precisar ficar de olho nas frestas enquanto loopa a checa. Pois isso vai ser crucial para você saber a posição do killer e counterar o seu mindgame. A check palette A check palette é o palette mais importante do jogo, então muita cautela ao pensar em usá-la. A regra básica é, loop a janela por três pulos até ela se fechar. Quando ela estiver fechada, você se pergunta Eu estou machucado e estou no último gancho? Se a resposta for sim, se você estiver com o killer na sua cola, vá em frente. Use a palette. E depois disso vá embora enquanto o killer a quebra. Não fique por lá tentando cegá-la ou perdendo tempo. Aproveite o tempo que o palette te comprou. Agora, se você tiver loopado a janela três vezes e tiver full health, eu recomendo que você tome o hit e use o boost de velocidade para alcançar outro loop bom. Pois aí, você já aguarda o palette para uma situação mais crítica. No geral, você deve sempre optar por salvar o palette da check. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. água, comer seus vegetais e continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.